Aí o placar pra você conferir, aqui vem o Santos, Bruno Pérez! Gol! É de Bruno Pérez, é do Santos! Na marca de 37 minutos do primeiro tempo, uma bela jogada, o passe do Vitor Andrade, lindo pro Bruno Pérez, que ganhou na corrida do Gustavo. E bateu cruzado no canto direito, olha o passe do Vitor Andrade pro Bruno Pérez. Deixou o Gustavo pelo caminho, bateu cruzado no canto direito do goleiro Roberto Bruno Pérez, camisa 4A pro placar aqui na Vila Belmiro. Saiu pra comemorar, ajoelhou-se. Marcinho faz o passe pro Rildo. Bom, esperto, ligeiro, deixou o Durval pelo caminho, meteu a bola pro Roger, bateu pro gol! Gol! É de Roger, é da Ponte Preta que empata o jogo na Vila! Ah, jogadaça do Rildo, fintou o Durval, é por isso que ele tá sendo abraçado por todo mundo, olha aí, ó. Deixou o Durval pra trás e enfiou pro Roger, que bateu rasteirinho no canto esquerdo do Aranha. De novo, a jogada era o Rildo, a bola enfiada pro Roger nas costas do Bruno Rodrigo. E o chute do Camisa 9, Ponte Pretano pro fundo do gol do Baranha. Roger, Camisa 9, tudo igual. Vem o Santos na pressão, cruzamento do Léo, levantamento lá pro alto, subiu pra afastar a defesa com o Baraca. Volta o time do Santos, lançamento, condição legal, sai o goleiro, olha o gol vazio! Gol! É de Mirales, é do Santos! 40 do segundo tempo, foi uma pressão, foi uma blitz do Santos pra cima da Ponte Preta. Aí o lançamento, o Mirales, em condição legal, divide com o Roberto, o gol fica vazio, ele rola pro fundo das redes. Mirales, Camisa 18, na dividida, a bola ficou pra ele, quando o Gustavo chega já é tarde. Aí de novo o lance, bola do Henrique, um lance pra gente ver de novo a condição do Mirales. A imagem que eu tenho é de condição legal, claro, a gente vai tirar a dúvida. Mirales, o Santos de novo na frente, Santos 2, Ponte Preta 1, Renato Leal.